Fala pessoal do SRZD, olha eu de novo aqui, hein? Vim falar agora porque assim, muita gente perguntou, né? Poxa, por que o MC Marcinho não transplantou e o Faustão transplantou? Então tem toda aquela questão, né? De compatibilidade, tipagem sanguínea, peso de altura, questão das sorologias, né? Do painel imunológico, então tem tudo isso que influencia na fila do transplante e na compatibilidade do órgão. E claro, né? Se o paciente está na fila do transplante, que foi o que aconteceu com o MC Marcinho, né? Ele estava aguardando a fila, o transplante, e aí acabou desenvolvendo alguma infecção, esse paciente tem que ser tirado da fila de transplante, porque é inviável transplantar um paciente em vigência de uma infecção. E aí muitas vezes acontece desse paciente vir a falecer e não conseguiu o transplante cardíaco. Vamos supor que o MC Marcinho também fosse da mesma tipagem, não sei dizer, né? Mas se fosse a mesma tipagem sanguínea, tivesse essa compatibilidade com esse órgão que foi para o Faustão. E ele estaria na fila primeiro, por ter sido listado primeiro, e está em estado mais grave, precisando de uma assistência maior do que a do Faustão. Mas pela infecção, ele foi retirado da fila. E aí, consequentemente, o coração vai para o segundo que está na fila, né? Então é mais ou menos isso, ou melhor, é tudo isso que importa no transplante cardíaco para as condições do paciente serem viáveis e factíram o transplante. Valeu?